Pimenta, tomate, gerimum, inhame, macaxeira, manjericão. Tudo neste terreno de uma escola que há poucos meses não passava de um local abandonado onde moradores da redondeza jogavam lixo. A escola é a Apolônio Sales, pública, referência em ensino médio, e fica no bairro do Ibura, no Recife. A vontade de mudar essa realidade começou há pouco mais de cinco meses. Ideia deste professor de biologia. A escola integral oferece a merenda ao aluno. E essa merenda a gente percebeu que poderia ser muito mais diversificada. E a contribuição que a gente viu que poderia dar foi, primeiro, com a horta, diversificando, oferecendo a salada, inclusive com frutas também que nós temos aqui. A aceitação foi muito boa. Eles hoje em dia conhecem o valor nutricional de cada fruta, verdura, legume que a gente tem aqui. Inclusive eles estão levando isso para casa, reproduzindo esse ambiente no espaço que eles têm na residência deles. E a horta, com tantas opções de alimento, não mudou somente a vida dos estudantes. Para a gente, que incrementa na nossa merenda, a gente consegue ter uma alimentação balanceada. E também para a comunidade, quando a gente vê que alguma pessoa da comunidade precisa. Neste outro espaço da escola, que também estava abandonado, foram colocadas duas piscinas, com capacidade de até 6.500 litros de água. Nelas foram colocadas tilápias, uma espécie de peixe de água doce. Além de incrementar as opções de proteína da cozinha da escola, essa ideia permitiu que os alunos aprendessem assuntos de outras disciplinas de uma forma mais interessante. E assim, aparentemente apenas alimentando os mais de 600 peixes que tem nas duas piscinas e limpando as plantas, o desempenho em sala de aula melhorou. Nunca fui boa na matéria dele em sala. E isso ajudou muito com a nota, porque eu tive uma inspiração. E ajuda em tudo. E já que as duas iniciativas têm dado tão certo, o diretor da escola diz que elas precisam ser repassadas para outras instituições. Esse projeto que foi vivenciado aqui, com certeza os colegas meus, diretores de outras escolas, nós também passamos esses projetos exitosos para que eles possam também elaborar e ter a mesma satisfação e ter a mesma importância que a escola aqui teve.